Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Lava, 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 lava Um orelho, um orelho, outro orelho, outro orelho Lava, 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 lava a testa, a bochecha Lava o queijo, lava a coxa e lava a testa Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, meu bumbum e também o fazedor de xixi Olá, tudo bem com você? Quando eu era criança eu era tipo super viciado em Castelo Ratibum Sério, foram horas e horas da minha infância assistindo Castelo Ratibum Vendo um gato que lê livros, uma cobra rosa e duas botinas que falavam Essa foi minha infância Castelo Ratibum foi originalmente exibido de 1994 a 1997 E como será que são os atores hoje? Vou começar já com um personagem pra você se sentir velho Muito velho Lembra do Zequinha? O garoto mais novo da turma, ele tinha 9 anos quando ele começou a gravar Castelo Ratibum Aquele moleque que testava a paciência das pessoas, sempre perguntava porquê pra tudo Porquê? 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 Para com... Só fala porquê, parece uma metralhadora de porquê Tu, 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 tu Porquê? Porquê? Ora, porquê? 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 Porque ele é feio, ele é grande, ele é peludo e vai detestar achar você aqui Porquê? Porquê? Porque você não para de perguntar porquê? Hoje o ator Fred Allan que fazia o Zequinha está com 31 anos Sim, você está velho Depois da série fez duas participações na TV Globo Em Você Decide e Retrato Falado Mas na verdade ele dedicou sua vida ao teatro Ele fez pouca coisa na TV, ele começou a fazer mais teatro, fez teatro por todo o Brasil Fez coisas até na Alemanha Sempre que o Zequinha... Sempre que o... Sempre que o Zequinha fazia uma pergunta e ninguém sabia a resposta Aparecia um personagem muito legal e falava Porquê sim, não é resposta O Telekid Daí ele fazia umas explicações muito loucas do porquê Porquê sim, Zequinha Porquê sim, não é resposta O Marcelo Taz além de fazer o Telekid, ele foi diretor e roteirista do Castelo Rá-Tim-Bum Você sabia dessa? Um pouco antes ele fez o Professor Tibúrcio, também na TV Cultura Lembra dele? Olá, classe! Olá, professor Tibúrcio! Hoje o Marcelo Taz está com 56 anos Depois da série ele continuou a fazer alguns programas na TV Cultura E acredite se quiser, o Marcelo Taz é formado em Engenharia Civil na USP Olha como que a vida é doida, né? Provavelmente você conhece ali do CQC Ele ficou lá de 2008 até 2014 Atualmente ele faz o Papo de Segunda na GNT e o Papo Animado com o Taz lá na Cartoon Network Pedro, Pedro, o mundo para ele é um brinquedo Cedo Ele era o menino nerd da turma Está tentando um contato de terceiro grau Pra quem não sabe, o Luciano Amaral que interpretou o Pedro um pouco antes Ele fez o Lucas, Silva e Silva Do Mundo da Lua, lembra? Aquele menino lá que tinha um gravador muito doido Esta é mais uma edição de Johnny Boyle de Lucas e Silva e Silva Falando diretamente do mundo da língua Luciano Amaral hoje está com 35 anos Depois da série ele fez a novela Razão de Viver no SBT E depois começou a fazer um monte de programas de videogames Em vários canais Ele fez na Band, fez na Mix TV e atualmente ele está na Play TV Tudo programa de videogames Eu falei que ele era o nerd da turma Biba, ela era aquela garota da turma metida inteligente Você pode ser o Pedro Valdo E você é a Biba Valdo Biba Valdo Isso, isso, Biba Valdo Hoje a atriz Cíntia Rachel está com 35 anos Ela é formada em jornalismo, tem um blog na internet E tem um canal no YouTube, cara É, humectação é um processo que é feito com óleo Gente, não é hidratação Muitas vezes você vai no salão, o cara passa óleo e fala Ah, eu vou me hidratar Não esqueçam, hidratação é água Falei que ela era metida inteligente Cara, ela tem mais inscritos que eu Depois da série ela foi apresentadora em alguns programas da TV Cultura E depois foi repórter no programa do Raul Gil e no programa da Eliana Em 2013 ela lançou um livro infantil A Garota Que Queria Mudar o Mundo Ele era o virão Ele era o virão Ele era o vilão da série O careca do mal que queria destruir o castelo E construir um prédio de 100 andares O doutor Abobrinha Acho que é estranho Eu nunca havia reparado nesse castelo antes Hoje o ator Pascoal da Conceição Sim, esse é o nome dele Está com 61 anos Depois da série ele continuou por um bom tempo trabalhando num teatro E trabalha até hoje E ele fez tipo muitas novelas e séries na Globo Caio Castro, doutor Abobrinha, cara Outro nível aqui Um Só Coração, JK, Caminho das Índias O Astro, Gabriela Tudo essas coisas aí ele fez Tem uma história bem legal com ele Que ano passado ele foi vítima de um assalto Aí tipo o assaltante reconheceu que ele era o doutor Abobrinha Aí ele desistiu do assalto, cara Até os assaltantes de hoje assistiam Castelo Rá-Tim-Bum Era o que o doutor Vitor falava quando o Nino fazia muita merda Doutor Vitor, um bruxo de 3 mil anos Cara, eu curtia muito ele E com vocês, o dono deste castelo O tio, o grande amigo, mago e inventor, doutor Vitor Hoje o ator Sergio Mambert está com 76 anos E continua fazendo peças de teatro até hoje Ele é tipo um ator super consagrado no teatro Já ganhou prêmios, vários prêmios em várias modalidades Parece Olimpíada isso, várias modalidades E também já fez várias novelas na Globo Como Clone, Da Cor do Pecado, O Profeta e Flor do Caribe Um tempo atrás ele e uma galera lá do Castelo Rá-Tim-Bum Falou lá no programa dos Andros Gentili, o The Noite Foi tipo muito da hora, mano Morgana, ela ficava lá mexendo no caldeirão e conversando com um pássaro Como é que você sabe disso tudo? Coisas de feiticeira Sim, entendo, você é uma... É claro que sou E esta é a Adelaide, minha grávia de estimação E naturalmente, como todo animal nesse castelo Fala Morgana foi interpretado por Rosi Campos E hoje está com 61 anos e é tipo uma excelente atriz Essa foi uma que entrou na Globo e fez tipo todas as novelas possíveis Oi, precisa de uma atriz? Tô dentro, tô dentro, tô dentro da novela Sério, eu até vou ler aqui porque é tipo, é muito Eu não consigo decorar isso Da Cor do Pecado, América, O Pofreta O Profeta A Favorita, Salve Jorge, Amor Eterno Amor Joia Rara, Geração Brasil e Babilônia Tipo, é muita coisa de novela da Globo, cara Na novela da Cor do Pecado ela fez a Mamusca Então se você assistiu, você lembra Era tipo um personagem muito engraçado Sardinhas, vamos para o tatame acabar com aquela macacada Bongô, o único entregador de pizza da cidade Porque só vai ele lá no castelo Não aparece outro entregador, só ele Ele era mó descolado, né? Era tipo um rapper que entregava pizza Eduardo Silva, o ator que fez o Bongô Hoje está com 50 anos E além de ser ator, ele é professor de Biologia Olha que coisa Imagina um cara chegando na sala para dar aula Com umas pizzas de calabresa debaixo do braço E por acaso, isso que você está segurando São tuas pizzas? É, não Nunca viu? Depois da série ele continuou trabalhando no teatro e na TV também Novelas no SBT como Esmeralda e Uma Rosa com Amor É, eu ainda prefiro ele entregando pizzas Tinha um personagem que eu achava tipo muito chato A Caipora Você tinha que assupiar para aquele bicho vir E depois aquele bicho não querer ir embora Olha que coisa chata Você tinha que descobrir a palavra secreta para aquele bicho ir embora Se você aparece quando a gente assovia Como a gente faz para você desaparecer? Patrícia Gaspar hoje está com 49 anos E além de atriz, ela é diretora e roteirista Acho que na vida real ela não é tão chata assim Oh, será que não? Enfim, ela dedicou a maior parte da sua vida ao teatro Tanto atuando como dirigindo E até Baldo, o ET que muitos pensavam que era tipo Ronaldinho Gaúcho fantasiado Esse aí também era um personagem muito da hora Infelizmente ele faleceu em 1994 Antes de fazer a sua última aparição em Castelo Rá-Tim-Bum Ele tinha 34 anos e morreu devido a algumas complicações Com a doença que ele tinha, que era a AIDS Nisso apareceu a Etcetera, que é a irmã do Etevaldo E eles fizeram uma pequena homenagem ao ator Oi Nino, eu não posso ir ao castelo porque eu estou aqui Entre as estrelas brincando Mas eu vou mandar a minha irmã Tudo bem? Penélope, a repórter que era viciada em rosa Eu estava passando Como ela é bonita Ela é tão linda que até parece uma princesa A atriz Angela Dippe está hoje com 53 anos E ela também é comediante Depois da série ela fez algumas participações em séries da TV do Globo Como A Diarista, Sob Nova Direção e Toma Lá da Cá E algumas novelas também, como Malhação E algumas novelas também, como Malhação Eu esqueço Virida Brasil e Amor à Vida Algumas novelas também, como Malhação Errou! Algumas novelas também, como Malhação A Virida Brasil e Amor à Vida Acertou, miserável Lembra do Tibio e do Perono, gêmeos lá do laboratório? Olá, olá Esse é meu irmão Perônio E esse é meu irmão Perônio Eles eram interpretados por Flávio Souza e Henrique Strotter Flávio de Souza está hoje com 60 anos E depois da série ele mudou totalmente sua vida Ele virou roteirista Ele já foi roteirista de mais de 10 filmes do cinema nacional Como os tipos da Xuxa e do Didi Foi ele que roteirizou tudo e foi roteirista Porque o roteirista, sabe o que ele faz? Ele roteiriza o filme É isso que o roteirista faz Já o Henrique Strotter está hoje com 52 anos Ele fez algumas participações, algumas atuações Como em Inus Normais, Carrossel E eu esqueci, eu vou olhar aqui rapidinho Ilha Rá-Tim-Bum, aquele lá que teve na TV Cultura também E finalmente o Nino O menino de 300 anos Quantos anos você tem? Trezentos Trezentos? Eu tinha inveja, cara, do quarto dele Porque era, tipo, muito da hora o quarto dele Ele tinha, tipo, uma passagem secreta Que virava assim, entrava dentro do quarto E era muito legal e eu queria pra mim aquele negócio Uau! Quanto legal! Eu queria ter uma assim! Ah, eu também! Poxa, você conhece o Nino, não preciso falar mais nada O ator Cassius Carpinho está hoje com 50 anos E ele é considerado um dos melhores atores do teatro nacional Depois da série ele passou pela Globo Onde interpretou Santos Dumont Na minissérie Um Só Coração Depois ele foi pra Record Onde fez algumas novelas Como Os Mutantes e Ribeirão do Tempo Atualmente ele faz a série Trair e Coçar é só começar Castelo Ratibull foi uma ótima série infantil Com certeza marcou minha vida E de várias pessoas dos anos 90 E com certeza eu vou levar cada episódio Eu vou lembrar de cada episódio Cada momento, cada piada Pra sempre, cada personagem Era muito bom, cara Pum, galera! Esse vídeo aqui deu, tipo, muito trabalho pra fazer Então se você curtiu, ajuda a gente com o seu like E manda esse vídeo pra um amigo seu também Que curtia Castelo Ratibull Com certeza a galera curte Porque foi muito bom, cara, Castelo Ratibull A galera curte o negócio E se você é novo aqui no canal Primeiro vídeo que você está assistindo Se inscreve aí no canal aí embaixo Temos vídeo toda segunda e quinta Às 7 horas da noite Não esquece de curtir a nossa fanpage também no Facebook E me seguir nas redes sociais Tamo junto Então é isso, um abraço e tchau! Sério, eu perdi o tempo da minha vida Assistindo um filme de um pneu que mata pessoas É, eu tô saindo fora